MULHER, MULHER, PLANTO AGORA EM TEU CORAÇÃO UMA FLOR CHAMADA AMOR, ATRAVÉS DE TI ELA PERFUMARÁ UMA MULTIDÃO, POIS CARREGAS UM VASO REPARTIDOR DESTE AMOR, QUE CHEIO DE RESPLENDOR, NOS TRAZ IGUALDADE E NUNCA ACEPÇÃO. MULHER, AOS POUCOS MUDAS O MUNDO, SEM QUE TU MESMA PERCEBAS O QUE FAZES. EM TI ESTÁ O AFETO MAIS PROFUNDO, AS NOTAS MUSICAIS QUE TRANSFORMAM AS CANÇÕES QUE INVADEM OS NOSSOS LARES, ENSINANDO-NOS A VIVER E A VALORIZAR DIARIAMENTE CADA SEGUNDO. MULHER, QUERIA TE DIZER MUITO MAIS, PORÉM, TUA GRANDEZA ME LIMITA A POESIA QUE QUERIA HOJE TE ESCREVER. PORÉM, SAIBAS, SÓ NÃO ME LIMITAS A PAZ E A BELEZA DOS MEUS ILUMINADOS DIAS, E QUE TAMBÉM NÃO LIMITAS ESA TUA PAIXÃO QUE FAZ FLORESCER EM TUA ALMA A VIDA. ACREDITES DE UMA AGRADECIDA NAÇÃO. PORÉM, 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 PORÉM.